Oi gente, eu sou a Uni e bem-vindos ao canal. Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho sobre o ENSEJA. E se você não sabe o que é o ENSEJA, é o exame... Calma, eu tenho que ler a sigla aqui porque eu não lembro exatamente o que significa. É o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Essa prova é feita para pessoas que não concluíram tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. Então você faz a sua prova e se você for aprovado, você pode pegar seu certificado e concluir o ensino fundamental ou médio. E antes de continuar, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever porque é muito, 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 muito importante para mim. E também de ver os outros vídeos que eu falo um pouquinho sobre toda essa questão minha com a escola, de ter largado a escola, de não ter continuado o ensino médio. E também me sigam nas minhas redes sociais, eu tenho três, o Instagram, o Twitter e o Watchpad. E no Instagram, principalmente, eu falo bastante sobre várias questões, sobre meus bichos. Tanto que eu falei se eu fui aprovado ou não no ENSEJA lá no Instagram, então me sigam se vocês querem saber um pouquinho mais das novidades. Mas, enfim, eu larguei a escola quando eu tinha 16 ou 17 anos, no segundo ano do ensino médio. E eu tomei essa decisão em conjunto com a minha família porque eu estava tendo muitos, muitos problemas na escola, problemas que não estavam melhorando, que só estavam me deixando extremamente infeliz. Então, eu pesquisei, minha irmã me ajudou, a gente viu que existe essa opção, que é o ENSEJA. E aí eu falei com os meus pais e falei, bom, e aí? E aí eles deixaram e aí eu saí da escola. E depois de dois anos, no caso, eu saí em 2017 e fiz o ENSEJA. Agora, em 2019, eu concluí o ensino médio. Ou seja, eu fui aprovada e agora eu posso fazer faculdade, que eu queria já faz um tempinho. Então, nesse vídeo eu vou estar falando tanto sobre essa questão de largar a escola e, mesmo assim, concluir o ensino. E também do ENSEJA e do supletivo, que é uma outra alternativa pra você concluir. E vou tentar dar alguns detalhes, algumas coisas assim, pra vocês entenderem melhor como funciona a prova. E tentar deixar vocês mais tranquilos, caso vocês queiram fazer no ano que vem. Agora, dando alguns detalhes técnicos pra vocês. O ENSEJA acontece uma vez por ano, normalmente acontece nesse período de agosto, de setembro. Desse ano de 2019, aconteceu dia 25 de agosto. E essa prova é constituída por quatro matérias, que é a matemática. E aí tem linguagens que incluem tanto português, quanto espanhol, quanto inglês. Mas, sinceramente, foram, tipo, duas perguntas de espanhol e duas de inglês. Ou algo assim, foi bem pouco. E foi bem de interpretação, então era bem tranquilo. É ciências biológicas, ciências humanas. E em linguagens também tá incluída a redação. Cada uma dessas matérias tem 30 questões. E você vai passar, caso você tire, no mínimo 100 pontos. E no mínimo 5 pontos na redação, que vale 10 no caso. E pode parecer difícil, mas não é tão complicado assim. Porque apesar de serem 30 questões, a distribuição de pontos em cada questão muda. Por exemplo, uma pergunta que é mais difícil vai valer menos pontos do que uma pergunta que é mais fácil. Porque a única coisa que eles querem provar é que você tem o mínimo de conhecimento sobre o geral, assim, das matérias que tem no ensino médio. Então não se assemelha nada com uma prova mesmo que você teria, assim, na sua aula, na sua escola. Porque eles tentam, assim, pegar elementos bem básicos desses 3 anos de matéria que tem no ensino médio. Eu nunca fiz o terceiro ano do ensino médio, então eu não sei exatamente o que cai. Mas tudo que caiu, eu tinha estudado já na escola. Então foi muito, muito tranquilo. E outra coisa técnica que é interessante de falar é que o Enseja acontece em um dia só. Porque o Enem, no caso, são dois dias, eu acho. E antigamente, se eu não me engano, o Enem também representava o Enseja. Então quem queria concluir o ensino médio fazia o Enem. Mas eles separaram. Então o Enseja é, na verdade, bem recente até. Mas enfim, continuando como eu tava falando. O Enseja é em um dia de prova só. É bem cansativo, é bem puxado. Sendo sincera, pra mim foi muito cansativo mesmo. É um dia só que você vai fazer essa prova. E que você vai depois viver a sua vida normalmente. Concluir o ensino médio, vai ficar tudo certo. Como é somente um dia, eles fazem dessa forma. Eles começam de manhã, que agora eu não vou lembrar o horário. Mas é lá pras 8 horas da manhã. Com duas matérias. Depois eles param. Tem um tempo lá. Você pode sair quando você terminar a prova. Mas de qualquer forma, tem um tempo que eles dão. Pra você almoçar, pra você, sei lá, fazer o que você quiser. E depois você volta, se eu não me engano, às 2 da tarde. E você faz as duas outras matérias com a redação, no caso. Que é a linguagens. E aí você pode ir embora. E fim. E se você for como eu, uma pessoa que bebe muita água. Eu acho super necessário falar isso. Você pode sim levar sua garrafinha de água. E beber água durante a prova. Porque quem não fica com vontade de beber água fazendo uma prova, né? Quem não fica nervoso fazendo uma prova. Mas, enfim. Continuando. E lembrando também, que na hora de entregar a prova. Você entrega tanto o cartão de resposta, quanto o cartão de questão. É, tá certo isso. E aí depois você vai embora. E, gente. Eu tava muito nervosa, não exatamente pra prova em si. Mas pro ambiente. Porque o ambiente escolar me deu muitos traumas. Então, pensar que eu poderia estar em um ambiente que me lembrasse um ambiente de prova. Mesmo não sendo uma coisa que, tipo, não ia me evitar de fazer a prova, óbvio. Mas seria uma coisa que ia me deixar um pouquinho nervosa. Então, eu tava nervosa em relação a isso. E como seria esse ambiente de prova? Seria muito igual a escola. Mas não era. É uma coisa, assim, muito tranquila. De verdade. Não tem nada, assim, de estranho. Mas é muito tranquilo. Podem ficar calmos em relação a isso. Não vai acontecer nada de ruim. Muita gente também que assiste o canal, que me segue no Instagram, fez a prova e passou. Então, eu queria desejar os parabéns pra todo mundo que passou. E se você não passou, fica tranquilo. Porque ainda tem ano que vem. E você vai, com certeza, passar no ano que vem. E agora, no assunto de como estudar, do que cai, etc, etc. Eu fiquei muito confusa no início do que eu iria estudar, de como eu iria saber o que ia cair. Até que eu achei alguns canais no YouTube que me salvaram muito. Eu não lembro os nomes exatamente, mas eu vou deixar aqui alguns nomes dos canais. Mas esses canais que falam exatamente sobre o INSEJA me ajudaram bastante. Então, eu estudava por vídeos, por videoaulas, no caso. Pegava as matérias também, estudava pelo Google. Fazia resumos em caderninhos. E eu anotava bem o básico mesmo, que era o necessário pra aprender, pra minha aprendizagem. Então, eu consegui me virar muito bem com o canal do YouTube e estudando no Google. Mas, se eu não me engano, no INSEJA também disponibiliza uma apostila que tem não sei quantas mil páginas. Então, é bastante coisa. Mas, caso seja mais fácil pra você, é uma opção. E, sinceramente, o estudo não foi nada comparado ao estudo que tinha na escola. São questões bem amplas, bem fáceis de estudar e entender. Então, isso é ótimo. Mas, podem ficar tranquilos em relação a isso, em relação ao estudo. E o outro assunto que eu queria abordar nesse vídeo, que eu entendo que seja um assunto bem complicado, é como falar com os pais de vocês, como convencer os pais de vocês. E eu diria até, se vocês quiserem, se vocês acharem que vai ajudar, vocês podem mandar esse vídeo pros pais de vocês. Eu tô tentando ser o mais didática possível. Mas, eu larguei o ensino médio, como eu já falei, no segundo ano, no meio do segundo ano. E eu tava passando por vários problemas na escola. Então, eu descobri que existia um INSEJA. Minha irmã também viu sobre o INSEJA. Então, a gente leu sobre isso. E aí, eu falei com a minha mãe. E ela achou ok. E aí, eu falei com o meu pai. Ele achou ok. E aí, todos decidimos em conjunto que eu poderia, que eu deveria sair da escola. E todos decidimos em conjunto que eu iria fazer o INSEJA. Que, no caso, foi uma salvação pra mim. Poder não ter esses dois últimos anos de escola. Que, com certeza, seriam, assim, horríveis na minha vida. Por um dia inteiro de prova. Por um estudo pra uma prova. Que, se eu passasse, iria me dar o certificado. Iria me poupar de muito sofrimento, de muita dor. Então, foi muito importante pra mim. Mas, eu entendo que tem pais que não aceitam. Então, eu acho que a melhor forma de falar com eles é mostrar que o INSEJA, tanto o INSEJA quanto o supletivo. Pra quem não sabe, o supletivo é outra forma de concluir o ensino. São opções e são coisas que não vão atrapalhar em nada na sua vida. Porque, depois que você conclui o ensino pelo INSEJA ou pelo supletivo, você pode fazer a faculdade que você quiser. Se você quiser, não é nada que vai te atrapalhar normalmente. Lembrando que, também, você só pode fazer o INSEJA pro ensino médio depois dos 18 anos. Mas, mesmo assim, você pode estudar. Você pode ter aulas. Mesmo não sendo na escola, você pode, assim, estudar mesmo em casa. Você pode manter uma rotina de estudos. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo mesmo de ter largado a escola. Porque eu entendo que essa decisão foi muito importante na minha vida. E eu sei também que tem muitas pessoas que estão bem indecisas em relação a isso. Mesmo que os pais aceitem a ideia de sair da escola, eu entendo que é uma coisa muito grande. Que é uma decisão muito grande. Que você tem que tomar com bastante responsabilidade. Porque, primeiro de tudo, o que eu queria falar, eu não quero incentivar ninguém a jogar tudo pro alto e a sair da escola. Eu não quero influenciar ninguém a isso. Mas, eu entendo que existem pessoas que, mesmo fazendo a terapia, que é indispensável pra quem tá vivendo uma situação complicada com a escola. Mesmo fazendo a terapia, não consegue. Não dá. E eu passei por isso. Eu não consegui mesmo continuar na escola. E a única opção pra mim foi sair. E eu entendo que tem pessoas que passam pela mesma coisa. Porque eu sei que cada pessoa é uma pessoa. E cada experiência é uma experiência. E cada sofrimento é um sofrimento. Então, todos nós somos diferentes. E, bom, eu sei que vocês pediram bastante por esse vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E que eu tenha ajudado vocês. Porque eu sempre vejo muitas pessoas mandando mensagens. Então, eu espero mesmo que vocês consigam sair dessa situação complicada. E que tudo fique bem pra vocês. Mas, enfim. Não esqueçam de curtir o vídeo. De se inscrever no canal. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a eu, seja em relação a sair do ensino médio. Em relação a como falar com os pais. Vocês podem comentar. Eu vou tentar responder de verdade. Porque é muito triste mesmo ver tantas pessoas sofrendo por causa da escola. E não sabendo como sair dessa. E foi uma coisa que eu passei. Então, saibam que eu me solidarizo. Solidarizo. Então, saibam que eu entendo vocês. E que vai ficar tudo bem. Bom, agora vamos finalizar esse vídeo. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar uma coisa muito importante. Duas, sei lá quantas coisas que eu queria falar. Primeiro de tudo, vocês estão vendo esse anel que está casualmente aqui no meu dedo? Querem olhar um pouquinho mais perto. Mas esse anel aqui, eu que fiz. Eu tenho uma lojinha, pra quem não sabe, essa lojinha vai estar aparecendo aqui embaixo. E esse anel é um anel especial da coleção de Lita. Que é o solstício de verão. E eu vou deixar vocês verem mais perto. Esse anel se chama Anel Magia Solar. Porque ele tem vários brilhinhos. E ele é metálico. Ele é muito bonito. E ele combina com a minha roupa também. E combina com várias roupas. Mas enfim, me sigam na minha lojinha. Vocês podem comentar. Eu faço vários outros tipos de produtos. Eu faço varinhas. Eu faço caixinhas. E tudo que envolve, assim, bruxaria. E coisas mais naturais. Então, é tudo artesanal. Feito com muito amor. E feito com muito carinho. E dedicação, então. E outra coisa que eu queria falar pra vocês. É que, gente, eu tô me esforçando bastante. Pra postar vários vídeos pra vocês. Eu queria muito conseguir postar dois vídeos por semana. Mas tá sendo praticamente impossível pra mim. Porque eu tô tendo várias dificuldades com o meu cachorro. Com os meus outros animais. Então tá bem complicado. Mas eu vou tentar em janeiro voltar com a rotina de dois vídeos. Na quinta e no domingo. Mas por enquanto eu vou estar mantendo vídeos todo domingo. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também. Podem deixar nos comentários. Porque eu realmente aprecio quando vocês me mandam sugestão de vídeo. Então é... Só queria falar isso. Um beijo e um dinossauro. Tchau. Tchau.